Body Splash Nacional que se parece com perfumes importados do Oboticário? Pois é, tem sim. E hoje eu vou te mostrar quatro opções de Body Splash do Oboticário que lembram, são parecidos ou até mesmo são iguais a perfumes importados caros. Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. O vídeo hoje vai ser bem rapidinho, é só para dar essas quatro dicas aqui de Body Splash para vocês do Oboticário que lembram perfumes importados, tá? Então sem mais delongas, sem blá blá blá, vamos começar a indicar esses Body Splash. Jasmine Sambaki, gente, maravilhoso. Ele lembra muito o Maui de Giorgio Armani. Então se você gosta do perfume de Giorgio Armani e quer um Body Splash dele para usar e abusar, o Jasmine Sambaki do Oboticário é maravilhoso. Eu super recomendo para vocês. Além de que ele é de 200ml, custa bem baratinho, né? É menos de 100ml e, gente, fixa e projeta muito, tá? Todos esses Body Splash aqui que eu vou falar para vocês, todos eles fixam muito. Tem performance de perfume, tá? Body Splash que parece perfume, que parece com perfumes importados. Minha segunda dica é o Céu de Baunilha. Ele passou por uma reformulação, tá um pouquinho mais suave, porém ainda assim continua forte. Céu de Baunilha, ele é muito, 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 muito parecido com o Bombom de Victor & Rolf. Para quem não conhece, o Victor & Rolf é uma das marcas de perfumaria mais caras que tem aí no mercado. Não sei por que é tão caro desse jeito. Perfumes custam tipo 800 mil reais. É um absurdo. Mas enfim, Céu de Baunilha é idêntico ao Bombom de Victor & Rolf, tá? É uma fragrância bem doce. Baunilha, né, gente? Bem doce, bem cremosa, bem açucarada. Mas ele tem algo aveludado sexy nele, sabe? Talvez seja uma íris, uma orquídea, não sei, uma violeta. Mas ele tem esse cheiro de caramelo, ele tem esse cheiro de açúcar, de baunilha, chocolate e tal, caramelo. Mas ele tem esse toquinho floral levemente ali para dar uma sensualidade na fragrância. Apesar da embalagem ser bem infantil, eu não acho a fragrância infantil. Fica a dica. Orquídea Noir, Lanterdi da Givenchy, tá? Edêntico ao Lanterdi da Givenchy. O Body Splash tem alguma diferençazinha ali. O Body Splash, Orquídea Noir, ele puxa mais para o Lili Lumière, tá? Porque do Lili Lumière para o Lanterdi tem uma leve diferença ali. Mas assim, no contexto geral, no cheiro geral, quem sentir você usando o Orquídea Noir vai pensar que você está usando o Lanterdi. Tem algumas diferenças, sim. São parecidos, porém, algumas diferenças. Mas se você usar o Orquídea Noir e passar alguém que conheça o Lanterdi vai achar que você está usando o Lanterdi. Entenderam? É basicamente isso. E para finalizar, o Rosé. É parecido com o Tio Antio Vip Rosé. É uma fragrância mais delicada. É uma fragrância mais sofisticada. De todos eles aqui, o Rosé é o menos doce. Então, se você busca uma fragrância menos doce, mais floral, um pouco mais elegante, vá no Rosé, tá bom? Os outros três são mais doces, cremosos, para noite. Esse Rosé até que dá para usar no dia a dia, assim, tranquilo. Mas todos eles são maravilhosos, tá? Então, aqui são as minhas indicações de quatro Body Splashes do Boticário que se parecem com perfumes importados. Tem mais alguns outros, mas eu resolvi focar só nesses quatro mesmo. Se você sabe de algum outro Body Splash do Boticário que se pareça com algum outro perfume importado, deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e tchau. Já imaginou conhecer ou ter todas as fragrâncias do mundo? Aquelas fragrâncias que você mais deseja conhecer, mais deseja ter, ou aquelas fragrâncias mais comentadas nas redes sociais? Pagando bem pouquinho, agora você pode. Com o site da Guido Decante, que é uma perfumaria online, tem perfumes desde nicho até perfumes baratinhos, contratipos nacionais. Lá tem de tudo um pouco, perfumaria de nicho, perfumaria de designer, perfumaria de celebridade, tem tudo, gente. Pagando bem pouquinho, tá? Dá uma passadinha lá no site da Guido, que é maravilhoso, se apaixone e compre o seu decante. Porque você compra o decante, daí você vai ver, vai analisar se vale a pena comprar aquele perfume ou não. Além de você conhecer aquela fragrância tão desejada, tão sonhada, você ainda vai economizar. Então dá uma passadinha lá no site da Guido Decante, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E utilizarem o cupom ANANIAS, terão 5% de desconto. Além dos outros descontos que tem lá no site, que é só você conferir. Então dá uma passadinha lá no site da Guido e arrasa nas compras. É isso.